Tô cego ou tem lance aqui? Como ele defende? Como ele defende esse mate? Como ele defende esse mate? Não! Nem eu posso acreditar! Noutepig ataca novamente! Que combinação de Noutepig! Cidadão achou que ia tomar e até levou um rei H8 aqui! E agora quem defende esse matoso? O bate mais primitivo do xadrez, porém não há defesa, poderia até deixar pré-move aqui, eu acho. Entendeu? É isso! Noutepig! É a combinação de Noutepig! Não, essa aqui eu vou ter que mandar replay, desculpa pessoal, eu sei que não é assim, entendeu? Uma coisa muito amigável, mas depois de todo o sacrifício, Noutepig perde um